A gente vai falando agora, gente, de um problema sério em Três Lagos. Quando chove, aumenta o número de reclamações de ruas intransitáveis, né? Muitos moradores reclamando aí de algumas ruas que não têm asfalto, que estão em péssimas condições de tráfico. Pra vocês terem uma ideia, gente, olha só. No bairro Moçambique, um pequeno trecho da rua Santa Branca tem causado aí transtorno aos moradores. E eles pedem uma solução rápida aí para esse problema. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como que está a situação nesse trecho da rua. Essa é a rua Santa Branca, no bairro Moçambique. Justamente neste pequeno trecho, a rua é bem estreita e muito maltratada. As fotos mostram como fica a via neste período de chuva. Buracos, poças e transtorno para quem é morador na região. A dona Ema Aparecida nos revela outro problema sério que eles precisam conviver a alta velocidade. É assim todas as vezes na época de chuva, nunca muda, sempre pra pior. Na época de seca, é um poeirão que passa carro toda hora, né? Levanta aquele poeirão danado, aí a gente tem que ficar lavando quintal, lavando roupa todo dia. Inclusive, meu filho que tem alergia à poeira, tem que ficar fazendo isso. A gente queria, inclusive, que se pudesse fechar, né? Ficar uma rua sem saída, porque os caminhões, os ônibus passam aqui numa velocidade muito alta. Os motoqueiros, então, dão até medo. Já foi atropelado cachorro, criança. E nada faz, é sempre a mesma promessa e sempre a mesma coisa. É apenas esse trecho da rua Santa Branca que ela fica mais estreita. Além dos problemas de pedra, poeira, barro, buraco, ainda os moradores têm que aturar o abuso de velocidade. Inclusive, momentos antes da nossa reportagem, a equipe da prefeitura andou jogando areia pra amenizar o problema. O problema é a falta de asfalto e a reclamação é semelhante para todos os moradores desta região. A dona Rosângela Batista mora no local há 20 anos e ressalta que a primeira chuva que cair vai carregar areia e a pedra que a prefeitura jogou. Ou seja, serviço desperdiçado. Eles colocaram isso aí, mas a primeira chuva mais forte que vinha sem ser essa vai levar tudinho. Leva toda vez. Aqui vira uma poça d'água. Agora falaram que não pode asfaltar por causa desse poste. Eles esperaram aquele poste de lá cair dentro do quintal da casa da minha mãe pra poder trocar pra pão de cimento. Vai esperar esse daqui que tá cair também, porque ele já tá podre e vai cair. Aí pra poder trocar. Só tem esses três postes de madeira aqui. Aí o resto é tudo de cimento. Vai esperar cair, certo, né? Pra poder pôr outro. Além de todos esses perrengues, a dona Ema, a Rosângela e outros moradores enfrentam, o cascalho jogado pela prefeitura tem causado prejuízos. O seu Gilmar perdeu um pneu novinho por desgaste. Ele nos conta que se fosse rodar normalmente pelo asfalto, o pneu duraria no mínimo 30 mil quilômetros. E não durou 15 mil. Devido às pedras que jogaram aqui, pedras pontudas, né? Não é pedra de gulha, é pedra de umas brita pretas que jogaram, que tem ponta. Foi comendo o pneu, fura o pneu, rodou no máximo 15, 15, 17 mil o pneu. Aí tinha que pegar, trocar antes do tempo, né? Tendo um prejuízo meio grande, que não é barato o pneu de um carro meio original. E o fato é assim, que prometeram o asfalto aqui desde o começo. Foram lá para ligar a água, falou que já ia passar o asfalto em seguida. Até hoje não vieram. Vieram, fizeram a topografia e nada do asfalto também. E nesse meio termo não estão tendo esse desgaste aqui, desgaste emocional, que tanto quando chover aqui a água entra para dentro de casa, até lá em cima da área. E não toma providência. E já foi falado várias vezes, já foi lá. É uma coisa que a gente tem que reivindicar é assim, né? Estão pegando, fazendo asfalto em cima de asfalto hoje em Três Lagoas. Se deixando o pessoal desejar aqui, precisando de asfalto. Eu creio que ontem é um asfalto, deste já tem um asfalto pronto. E vamos dar mais atitude, presença para as pessoas que estão precisando mesmo, que é os bairros mais periféricos, né? Como a gente está morando aqui. Que a gente paga os nossos impostos, tudo certinho em dia. Se atrasar, vem em cima. E é isso aí que está acontecendo com a gente aqui nessa rua. E é isso aí.